Salve, rapaziada! Tudo com vocês? Começando mais um vídeo, Gordinha! Estamos de volta com o Cé à Prova! Viva! Fazia tempo já que a gente não postava um, né? Pois é, e eu tava sentindo falta já. Antes de mais nada, galera, tá aparecendo aí todas as nossas redes sociais. Sigam lá pra vocês no Preninada dos próximos vídeos e o que a gente tem feito no dia a dia. Por favor, não se esqueça de deixar um grande like para fortalecer o canal. Sim, isso divulga muito pra todos os seus amigos. Divulgue e compartilhe nas suas redes sociais também. E se você chegou agora, se inscreva nesse botãozinho vermelho que está aí embaixo, pois a gente não faz somente Cé à Prova, nós moramos nos Estados Unidos. E mostramos a nossa vida, nosso dia a dia também. Ative esse sininho que tá aparecendo aí no seu celular ou pelo computador, porque só assim o YouTube entregará os videozinhos desse casal gordelícia para você. Galera, hoje iremos mostrar para vocês um sabor exclusivo que acabou de sair da Pringles, que é uma coisinha que tem aqui nos Estados Unidos chamada de quê? A comida, baby? Fala pra eles. Cheesy garlic bread. Que seria o nosso pão de alho no Brasil, só que é o seguinte, aqui eles são um pouquinho mais gordinhos e colocam queso por cima. Pois é. Eu não posso comer essas gorduras, estou te arredindo. É muito triste. Calma, calma. Mostre para os nossos amigos o pacote. Esse é o pacote da GZ Garlic Bread. Primeiro a gente vai cheirar, porque, né... Temos que ficar com mais água na boca. E essa é a sensação da Pringles que todo mundo gosta. Quando faz esse barulhinho... Olha, vem aquele dum. É uma cara que eu já até senti o cheiro, mas eu quero sentir de novo. Ai, senhor. Uau. Peguei uma. Olha só, galera. É normal. Não tem nada de diferente assim. É um pouquinho mais amarelada. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver aí por conta da luz. Ela parece que realmente está com manteiga. E tem alguns pedacinhos de alguma coisinha verde. Tipo aquela ervinha que coloca num pão de alho. É, exato. Vamos lá? Vamos. Vamos agora dizer o que achamos e as notas. Primeiro você, gordinha. Eu gostei muito. Realmente, essa batata tem um sabor verdadeiro de um pão de alho com queijo. Tem esse gosto mesmo. E tem um gosto bem forte de alho e tem um gostinho de queijo. É um sabor bem inculibrado. Para essa batatinha deliciosa, eu dou cinco pipocas. Eu estou com a gordinha. Eu também acho que lembra exatamente aquele pãozinho aqui dos Estados Unidos, que é o nosso pão de alho no Brasil com queijo. Senti o queijo, senti o gosto do pão, senti tudo, galera. Até o gosto do alho. Exatamente o pãozinho. E a minha nota também é cinco. Pipocas. No fundo do coração. Comprei de novo, gordinha? Com certeza. Eu comprarei de novo se eu não estivesse de regime. Não chora. Vou segurar o choro. Isso, seja forte. Você é forte. Oh, meu Deus. Diga para nossos amigos onde compramos e o valorzinho. Nós compramos no Walmart por um dólar e cinquenta cents. Um dólar e cinquenta cents. Não tem como ficar magro nesse país. Não tem. Eu desisto. Bom, galera, vai ficando mais um videozinho por aqui. E, gordinha, qual que é a hashtag para as pessoas deixarem nos comentários se elas assistiam o vídeo até aqui? Hashtag que delícia. Que delícia de batata. Vamos lá, gordinha. Que delícia de batata. Vamos lá, gordinha. Eu não posso comer mais esse truque aqui no quadro. Você aprova. Oh. Oh, baby, se controla. Eu sou forte. Você é forte. Mais uma coisa é que ontem saiu um vídeo novo e sexta-feira terá mais um vídeo, certo? Isso. Até a próxima. Tamo junto. Misturado. E tchau. E tchau.